E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um tutorial de Mixed IT Up, dessa vez eu vou mostrar pra vocês como é que vocês integram o Mixed IT Up com o OBS Studio. Isso vai possibilitar que você tenha um controle através do Mixed IT Up no OBS Studio, ou seja, você consegue mudar a cena, você consegue pôr pra visualizar um item ou ocultar ele, tá? Vamos mostrar isso na prática pra vocês. Bom, primeiro de tudo eu já estou com o meu Mixed IT Up logado aqui, nós vamos fazer a instalação de um plugin no OBS Studio que é necessário pra que isso funcione. O próprio Mixed IT Up traz isso pra vocês, tá? Então vamos lá no menu, parte de serviços e a integração, ela funciona, ou a opção de integração fica aqui no Service OBS Studio. Aqui ele te fala qual é a versão mínima do OBS Studio que você tem que ter, a 21.1 ou superior. E aqui ele vai te falar que você precisa ter o OBS WebSoft instalado. Então pra fazer essa instalação, se você clicar aqui no OBS Folder, ele vai abrir dentro do próprio Mixed IT Up, se você olhar aqui, é o diretório do Mixed IT Up, ele vai abrir uma janela que vai trazer um instalador. Esse instalador é o instalador do plugin. Pra instalar é um clique duplo, você não precisa mudar a linguagem, que a linguagem dele é em inglês mesmo, é só pra instalação. Você vai dar um OK, você vai aceitar o termo. E aqui ele vai te perguntar, né? No caso, ele já vai ir pra tela de instalação, você vai dar install e beleza, tá instalado. Lembrando que ele só funciona, essa instalação só funciona se o OBS estiver fechado, por isso que o meu OBS já está fechado. Bom, feito isso, agora a gente precisa configurar o OBS pra permitir essa integração. Então a gente vai abrir aqui o OBS, quando você termina a instalação lá do WebSocket, ele vai aqui na parte de ferramentas habilitar esse botão aqui, configurações do servidor WebSocket. Você vai clicar aqui e você vai fazer as configurações. Por padrão, ele já vem com a porta configurada, que é essa 444, né? Você não precisa alterar, você só precisa checar se está habilitado o servidor WebSocket e habilitar uma autenticação. No meu caso aqui já está habilitada, mas você precisa habilitar. E colocar uma senha. Sempre muito importante você colocar uma senha por uma questão de segurança. Então eu vou colocar uma senha aqui, tá? Aqui você tem algumas opções de debug pra, se der algum problema, você identificar ou ajudar o desenvolvedor a identificar qual é o problema, ou reportar o desenvolvedor qual é o problema. E é a opção de alerta. Essa aqui eu acho uma opção bem legal, porque é uma questão de segurança, porque vai que alguém consiga conectar no seu WebSocket. Então ele vai emitir um alerta aqui embaixo pra vocês, vocês vão ver na hora que eu fazer a integração. Bom, feito isso, você dá um OK. Agora vamos voltar lá pro Mixed Up. Aqui ele já vem configurado com o endereço padrão e você não precisa alterar. Você só vai alterar a porta se você alterou a porta lá naquela tela anterior que a gente estava lá do OBS. Se você não alterou, não precisa fazer nenhuma alteração aqui em cima, só precisa colocar a senha que você configurou. Beleza? Eu setei a senha, então ele conectou. Esse é o alerta que eu falei que ele envia. O OBS envia, na verdade, esse alerta falando, olha, teve uma conexão aqui, tá? É só uma questão mais de segurança pra você saber que houve essa conexão. Agora vamos criar um comando pra fazer algumas, alguns comandos pra fazer integrações com o OBS. Então a primeira coisa que você vai fazer pra criar comandos desse tipo é New Command, Advanced Command. Você vai configurar aqui, eu vou colocar aqui, ó, Sena 1. Eu vou criar um comando pra alterar pra Sena 1 e um comando pra alterar pra Sena 2, tá? Então Sena 1, você vai vir aqui na ação e vai escolher a opção Stream Software. Adiciona, aqui ele me traz três opções de software de Stream, né? Stream Software, o OBS Studio, o XSplit e o Streamlabs OBS. Ele funciona também da mesma forma com os outros dois, aqui com o XSplit e o Streamlabs OBS. Porém, eu não tenho eles instalados e então o foco também do nosso tutorial é o OBS Studio. Você vai selecionar aqui o OBS Studio. Aqui tem a ação, o que que vai fazer? Então a gente tem a seleção de cena, tornar um item, uma fonte visível, colocar um texto, alterar um texto, abrir um web browser fonte, alterar a dimensão da tela, iniciar e parar uma stream, salvar um replay buffer e setar uma coleção de cenas. Bom, nós vamos, como eu falei, o comando que eu vou criar é para alterar para a cena 1, então eu vou vir aqui e vou colocar a cena e aqui eu tenho que colocar o nome exato da cena. Se vocês tiverem dificuldade com o nome, com os nomes, porque no Mixed Up está tudo em inglês e no OBS está tudo em português, alterem a linguagem do OBS, tá? Lembrando que aqui você tem que colocar exatamente o nome que está, se você tiver algum errinho aqui ele não vai funcionar, beleza? Então, ó, beleza, setei a cena 1, perfeito, salvei. Vamos fazer o próximo que é a cena 2, cena 2, opa, cena 2, cena 2, mesma opção, stream, adiciona, beststudio, cena, cena 2, beleza, feito. Agora vamos fazer uma outra coisa também, eu vou colocar aqui, só para vocês verem como oculta um item, por exemplo, você torna ele invisível, uma webcam, alguma coisa do tipo. Então eu vou colocar aqui, sei lá, quadro, comando quadro, vou pôr ocultar quadro, ocultar quadro. E aí eu já explico para vocês o que eu estou pensando aqui. Então eu vou adicionar, vamos lá no OBS Studio, aqui no caso eu quero pegar um source visibility e aqui você vai configurar. O que eu quero? Na cena 1 ou na cena 2 eu tenho essa fonte de cor aqui, então eu vou ocultar a fonte de cor da cena 1, nesse caso aqui, só para demonstrar para vocês. Então eu vou colocar o nome certinho, lembra que tem que ser o nome igual, idêntico que está aqui. E aqui eu vou falar, eu quero que torne-se invisível esse comando, ou seja, essa fonte, beleza? Então eu vou salvar isso, beleza? Está tudo certo. Bom, tudo configurado, agora vamos para o teste para mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui o OBS do lado. Vamos lá, primeiro teste, vamos mudar para a cena... Nossa, tem que puxar mais para o cantinho aqui para vocês verem. Primeiro teste, vamos mudar para a cena 2. Acho que eu estou na cena 1, cena 2 e beleza, vocês viram que eu mudei para a cena 2, ó, abriu essa fonte aqui. Vou voltar para a cena 1, cena 1, beleza? Voltei para a cena 1. Então você consegue trabalhar com as cenas no OBS Studio através de comandos, tá? Vou ocultar o quadro branco lá. Então é ocultar... Nossa, podia pôr um comando mais curto, né? Ocultar quadro. Beleza? Então vocês viram aqui que ele ficou oculto. Aqui no caso é como se você tivesse apertado para ele sumir. No caso eu não coloquei, mas você poderia inverter a opção lá do comando para ele mostrar também, tá? Só lembrando, eu acho que eu não comentei, é muito importante que, por uma questão de segurança, você vem aqui e sete os comandos também para stream. Por quê? Porque você vai habilitar... Se você deixar esses comandos abertos, o seu usuário, a pessoa que estiver te seguindo aí, o seu espectador, vai poder brincar com as cenas da sua live, né? Aí fica um critério seu, se você quiser fazer essa brincadeira, deixar algumas cenas liberadas para o pessoal mudar. Ó, eu quero a webcam do lado esquerdo, do lado direito, em cima e embaixo. Você pode fazer também, tá? Mas o meu conselho é sempre ficar atento com isso. Então, é isso galera. Eu espero que tenha ajudado vocês aí. Espero que vocês consigam fazer essas integrações. Dá para fazer coisas bem legais. O próximo vídeo aqui que eu vou trazer para vocês, a gente vai usar muito isso, que é a opção de você criar um deck no seu celular para fazer esses controles pelo Mixit Up, tá? Então, não percam o próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar um gostei e favorito. Me siga aqui no YouTube, me siga lá na Mixer, o link está aqui na descrição. Me siga também no Twitter. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade em usar os campos comentários, me procurarem no Twitter ou enquanto eu estiver em live lá na Mixer. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Valeu. Fui.